Você conhece o cidadão bolero Fazendo confusão Dias depois também chegou de Cuba O tal de mambo-jambo que muito agradou E o nosso samba que é rapaz pacato Não gostou do desacato e logo se zangou Você conhece o cidadão bolero Bolsinho em casacado, cheio de lerolero E que chegou sem apresentação Foi logo se espalhando, fazendo confusão Dias depois também chegou de Cuba O tal de mambo-jambo que muito agradou E o nosso samba que é rapaz pacato Não gostou do desacato e logo se zangou Então a guerra não foi sopa não Mandaram lá do norte o general baiano E foi um caso sério, foi o revolício Até o bug e o que levam no sumiço E o tal de mambo foi caindo fora Vamos ver quando o bolero também vai-se embora O nosso samba não tem pretensão Mas por baixo do estrangeiro é que não fica não Você conhece o cidadão bolero Bolsinho em casacado, cheio de lerolero E que chegou sem apresentação Foi logo se espalhando, fazendo confusão Dias depois também chegou de Cuba O tal de mambo-jambo que muito agradou E o nosso samba que é rapaz pacato Não gostou do desacato e logo se zangou Então a guerra não foi sopa não E mandaram lá do norte o general baiano E foi um caso sério, foi o revolício Até o bug e o que levam no sumiço E o tal de mambo foi caindo fora Vamos ver quando o bolero também vai-se embora O nosso samba não tem pretensão Mas por baixo do estrangeiro é que não fica não Isso é que não você conhece o cidadão bolero Mocinho em casacado, cheio de lerolero E que chegou sem apresentação Foi logo se espalhando, fazendo confusão Dias depois também chegou de Cuba O tal de mambo-jambo que muito agradou E o nosso samba que é rapaz pacato Não gostou do desacato e logo se zangou Não gostou do desacato e logo se zangou